Música Cadê? Cadê a minha vida? Tudo bem, amor? A próxima caixa já tava chegando Eu não tava vindo nunca com essa aqui Hoje vamos abrir Caixa que é dona Vom Dona Vom maravilhosa Vamos lá! Essa é a campanha que eu nem lembro qual que é, gente Calma, deixa eu ver se tá falando aqui Já abriremos então essa belezinha Se você conseguir bolsas de caixa, meu amor Você vai ter que fazer o quê? Você já vai ter que se inscrever aqui no canal Entendeu? Temos uma playlist aqui Cheio de vídeos da Vom Resenha de produtos Muitos de babados aqui da Vom, tá? Tô abrindo aqui a nossa caixa Demorei pra gravar essa vez Tava cheio de vídeos programados E aí tem que cair esses primeiros, né, gente? Tem toda uma programação Inclusive eu acabei de chegar do shopping e comprei um caderno Pra organizar os vídeos desse ano Ó, acabei de abrir Tchau! E vamos lá Esse negocinho aqui eu amo Misturar Tem outro Parece criança, parece criança Olha que eu ganhei Um monte de amostras Do novo perfume surreal Utopia É utopia? Utopia Lá, Elenzinha, você vai amar Elenzinha vai amar A gente, Elenzinha ama amostras Olha Ganhei três Ganhei amostras também Que isso, gente? Anti-hugas Anti-hugas Ó, Fih Ai, vou roubar tudo Não vai tudo nada Ah, vou mandando várias amostras Anti-hugas da Renew Com triplo ácido e laurônico Eu acho que foi isso que uma linda falou O Sully testa o novo creme da Renew Que tem ácido laurônico Olha aqui Ganhei uma amostra Tchananã Vocês também não devem ter ganhado Gente, não tem muita coisa aqui não, tá? Porque acho que tudo que tá aqui é quase tudo meu Sabonetes que eu amo Comprei esse daqui Que tava na promoção no site Aí eu comprei mais uma caixa Eu tô cheia de sabonetes em casa, gente Nem por causa de quê? Eu comprei esse daqui Mas eu gosto de comprar esse daqui também Sabonetes pra dar de brinde Pras minhas clientes da estética Deve dou brinde pra elas Com meu sabonete, batom, esmalte Olha, tá faltando perfume, gente Tá faltando Vou ter que ver Veio esse, tinha esse e o perfume Vou ter que ver se tá lá marcado na... Vê se tá marcado no boleto Se não tinha marcado no boleto Se não tinha marcado no boleto E não na caixa Eu vou ter que fazer um barraco Um pequeno barraco Mas ó, veio aqui os odorantes Que é do meu padrasto Ele pediu um perfume de um que... Sem sucesso, não veio Tem que pedir de novo Que isso? Ai, meu rímel preferido Gente, eu amo esse rímel Eu tinha que pedir outro, cara É aquele laranjinho por fora Nossa, eu sou apaixonada nesse rímel O Xtreme, ó Vocês sabem que eu tenho Que eu uso muito aquele rímel Tá todo bagaçado Eu falei, não Vou tomar vergonha bem na minha cara E vou comprar um novo Comprei Eu amo esse pincel aqui, ó Pra passar aqui embaixo principalmente Eu adoro esse rímel Tô feliz que chegou Meu Deus Obrigada, Senhor Aí temos aqui um tônico Olha, quem usa esse tônico aqui, gente? Quem usa? Quem usa? Quem usa? Olha só Da Clear Skin Com bate espinhas Loção tônica Distringente Eu lembro que quando eu usava Ele dava uma ardida no rosto Ainda arde O cheirão mesmo Mas eu amava ele quando eu usava Amava Temos aqui um tônico Ah, esse daqui é meu É uma espátula Eu tenho uma Que eu gosto muito Eu comprei aquele kit, né? Safado Que eu fiz até vídeo aqui no canal Aí eu peguei o Raiva A maior raiva dele Aí eu tô comprando aos pouquinhos Esses separados, ó Porque esse sim funciona, entendeu? Aí eu tenho um de afastar a cutícula E agora eu comprei esse, olha Que ele é de Desencravar Tirar qualquer unha, sabe? Ó, tem dois lados, tá vendo? Esses daqui são bons, ó É verdade esse bilhete Eles cumprem mesmo o que eles falam Agora aquele outro misericórdia Aquele outro kit Sem chance Ai, eu amei esse, ó Espátula desencravadora Essa daqui é Esses kits são bons Esse aqui eu gostei Batom Ah, aquele novo batom De longa duração Que tem pro retorno solar Fator 15 Da Color Trend, ó Infinity Vou gravar já pra vocês Comprei um só Porque vocês sabem que eu compro Aí se eu gosto Eu compro mais, entendeu? Eu compro um, vem, eu faço um vídeo Se eu gosto, eu compro mais Então, nesse novo eu comprei Esse que é o Rosado, tá? Comprei Vou fazer um vídeo pra vocês Mostrando como é que é Temos aqui o esmalte amarelo Gente, eu cismei com esmalte amarelo O cara tá querendo muito esmalte amarelo Tô querendo pintar unhas de amarelo Que é a cor do verão Olha só Comprei a Color Trend Aquele normalzinho Aí eu vou pintar minha unha hoje mesmo De amarelo Será que eu vou ficar bom com esses esmaltes? Gente, o que vocês acham? Ah, vai, ó Bonitinho Tô pintando em cima do outro esmalte Oh, derrota Tá tudo bagaçado já também Tem que tirar Aí eu vou pintar minha unha hoje de amarelo A minha esmalte E também temos aqui Aquele serum Serum de odorante pros pés Da Works Footworks Ó Eu usei muitos anos esse negócio Gente, ele funcionava muito bem comigo Espero que a pessoa que comprou o Costes Olha só É muito bom esse serum Sério É bom real Lembro que eu gostava muito dele Ele salvou bem o meu pé também Numa época Come mesmo Coloca no meio do pão e come E ele salvou minha pele Ele é muito gostoso desse negócio Ele deixa o pé refrescante, sabe? Eu amava Espero que a pessoa também goste Ah, gente De produto por último Faltou produto aqui, né? Eu comprei o outro batom Aquele vinho O cremoso Porque o meu sumiu Aí eu comprei o outro, ó É o vinho normalzinho Aquele batom lápis Que você sabe Que são os amores da minha vida São esses batons lápis Da Color Trend E são ótimos Se vocês querem um batom lápis Compre esse da Color Trend Esse daqui Ele tem que ser bom Ele é baratinho, entendeu? Então eu gosto muito desse lápis aqui Como sumiu o meu desse Comprei outro Porque eu amo Eu gosto de misturar ele Com um nude aqui no centro, ó Coloco ele aqui fora E depois eu mesmo Com um nude aqui no centro Fica a coisa mais linda de degradê Comprei outro Que produto foi só E tem as revistas, ó Com umas meninas muito lindas Aqui na capa Não sei quem são Mas elas são lindas Olha só Falando do carnaval Não curto muito carnaval, não Gosto do feriado E vocês? Essa babunça aí Eu não gosto muito, não Mas não julgo, né? A gente que gosta Ai, que gostoso Esse perfume novo Olha aqui Esse daqui Ai, vou até abrir uma amostra Peraí Que delícia A bom surreal Utopia Eu acho que a minha irmã Vai gostar de si Desse perfume Minha irmã Grace Nossa, gente Que delícia de perfume Hum Acho que até eu quero um desse Não quero não Tô me controlando Nos perfumes Que eu tenho um monte Nossa, gente Muito gostoso Do docinho que a gente gosta Acho que você vai gostar Se você é do meu time Dos docinhos Ai, que delícia Vocês vão amar ele Hum, muito gostoso Eu adorei De verdade Gostei muito dele Ai, tem as outras revistas Né? Moda e casa Vamos ver se tem Uma lavidade Um lançamento Ai, que bonitinho Essas vasilhinhas novas Olha Gostei delas Essas daqui, ó Os potes A gente e os potes, né? Eu e os potes da minha vida Gostei desse, hein? Só que deve ser pequenininho, né? 500ml Deve ser bem pequenininho Nossa, eu tô amando O meu desse daqui, ó Esse negócio aqui Tô amando É muito bom esse negócio, gente Sério Eu compro porque vale a pena Ele é muito ótimo Eu preferi, ó Eu prefiro Prefiro esse do que esse daqui Mil vezes esse Se for comprar um dos dois Compra esse Esse aqui é muito melhor Que esse que machucou minha mão Ele também amassa bem o alho Mas pra rodar Eu acho muito duro, gente Esse daqui não Eu acho que é mais prático Melhor Não dói minha mão Tão bonita Essas coxas aqui, ó De cama, gente Eu acho tão lindo Esses negócios Não é bonito? Esse kit aqui, ó Que não vale nada Não comprem Não comprem O que não vale nada Só um que prestou Eu nem lembro qual que era Ou nenhum Não lembro Eu sei que esse kit aqui não vale nada Gente, pelo amor de Deus Não comprem Tem vídeo aqui no canal Falando deles Nossa, eu me arrependi tanto De ter comprado isso Uma porcaria real Assim, total Sabe? Deixa eu ver nessa daqui, ó O que tem de bom, gente A gente nem viu Bom, tem a capa aqui, né? Que esse perfume delicioso Maravilhoso A minha prioridade é lançamentos Inclusive Na época que eu aceitei Revender Avon Foi pra consumo próprio Por conta do canal, né? Por conta de Ter aqui em primeira mão Com vocês os lançamentos, né? Pra mim ser mais barato Por conta do preço da revendedora Então a minha intenção era essa, né? Revender pra mim mesmo Pra poder trazer pra vocês Bastante conteúdo Bastante, todos os lançamentos possíveis Eu comprei essa tinta, cara Que tá pra chegar Comprei uma pra fazer Uma californiana no meu cabelo Tô cheia de medo Mas vai chegar Ai, tem um lançamento lindo aqui, ó Nossa, que sombra bonita Olha que cor linda Agora pro outono e inverno Linda essa sombra, hein? Adorei Pena que eu acho que elas não são muito pigmentadas Vocês acham também Esses quarteto? Eu não acho que os pigmentados Sabe que problema tá comigo? O meu lápis Eu pedi aqueles lápis neon Também não veio Tá em falta Olha que legal que tem também Tem uns glóis agora Olha só Aqui Eu não gosto muito de glóis, não Mas eles parecem que são fofos, né? É lançamento, ó Glóis que eu gosto Hidratação Puxelinho de frutas E também tem outro lançamento aqui, ó Pontinhos de glitter Que é o que que é isso? Pro rosto e pro corpo Delineador retrato Olha aqui Esse Tá vendo? E tem glitter, ó Tá mostrando o menino aqui com ele Ah, legal, gente Carnaval que tá aí, né? Bacana Pra quem gosta de brilhar Eu pedi esses lápis aqui, ó Não veio dessa vez Viu faltando Ai, que luta Ai, esses aqui são os batons novos, né? Eu pedi um deles que eu não sei qual Deixa eu ver Esse daqui que eu pedi, ó Esse E o Malva Pelo menos parece, né? Não sei no batom, abala se é mesmo O Malva O quê? Ai, tem umas sombras cremosas Novas cores Olha Eu tenho esse marrom aqui O preto e eu amo São super pigmentados Agora tem mais essas cores Gente, já quero Quero essa Quero a rosa Lindo Adorei Já quero Já quero muito E também tem novas cores do batom mate Ó Tem as cores do carnaval aí, ó Olha que legal essa cor verde Que legal, gente Pra quem gosta Ai, meu amor Esse foi o vídeo Não tem muitas coisas, né? Mas eles conversaram aqui um pouquinho Mostrei pra vocês o que é lançamento E se vocês gostaram Não esquece de deixar um like Bem tiroso Bem bonito Bem maroto Pra mim Infelizmente Viu faltando produtos, né? Mas acontece, né? Dona Avon Acontece Se inscreve aqui no canal também Pra gente ver mais vezes Temos aqui a playlist da Avon Pra você que gosta da Avon Pra você que é Hashtag é bonzeira Como eu Tá bom? Tem a playlist Então segue aqui, ó Assistindo os vídeos Lançamento Aventuras de caixa Resenhas Maquiagens, tá? Um beijo, meu amorzinho Nesse coração mais lindo do mundo Que é o seu Tá? E a gente se vê aqui no próximo vídeo Seremos aqui Entre as maravilhosas, tá bom? Não esquece de ir no meu Instagram Pra gente conversar no direct, tá? Tá? Beijo E até lá Tchau 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 Tchau.